Os equipamentos agrícolas entregues pela Codevasf irão beneficiar produtores e associações rurais de 33 municípios do estado Uma delas é a Associação de Produtores de Mandioca do assentamento Serra Branca-Serra Vermelha, em São Raimundo Nonato Comunidade que tem como principal fonte de renda a produção de farinha de mandioca Nosso assentamento, ele até hoje vem trabalhando em casas de farinhas artesanal Isso, quando nós trabalhamos em casa de farinha artesanal, nós não temos uma produção cirrada, uma produção de boa qualidade, uma produção maior E como esse equipamento é um equipamento que vai agregar tanto valor na qualidade como valor na produção Vai aumentar mais a produção e vai agregar valor, porque vai ter qualidade melhor de farinha para os moradores Além da casa de farinha móvel, também foram entregues tratores, grades aradoras, caminhões compactadores de resíduos sólidos e caminhões com carroceria Ao todo os equipamentos e maquinários entregues pela Codevasf representam um investimento na ordem de 12,6 milhões de reais Com recursos do Orçamento Geral da União A maior entrega que a Codevasf vai fazer no ano 2023 São 33 municípios contemplados Dentre eles, nós temos caminhões compactadores de lixo Que vai adequar os municípios do interior à forma correta de coleta de resíduos sólidos Assim como acontece há muitos anos na nossa capital Temos caminhões com carroceria metálica Que leva o produto do nosso produtor, agricultor familiar Que leva o produto das suas roças para os centros comerciais Temos a casa de farinha móvel, que é uma fábrica de farinha móvel Onde você bota a fábrica de farinha na porta da roça do produtor Então tira dele esse ônus também de processar A casa de farinha agora é dele, do produtor familiar, do mandiocultor do nosso estado do Piauí Para o vice-prefeito de São Raimundo Nonato Os equipamentos recebidos devem fazer diferença para os agricultores Que já estão preparando a terra para o plantio da próxima safra no município Especificamente hoje estamos trabalhando com a mandiocultura Estamos entregando uma casa de farinha móvel e um caminhão de transporte Com isso nós vamos atender uma região produtiva de São Raimundo Nonato Que é a região da mandiocultura do Pé da Serra Que há séculos trabalham com a agricultura familiar de forma artesanal, empírica E com essa mecanização que nós vamos estabelecer com esses equipamentos Nós vamos agregar valores, nós vamos diminuir os custos de produção E com isso melhorar a vida do agricultor familiar de São Raimundo Nonato Ainda de acordo com o superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Até o final deste ano, outros itens deverão ser doados aos produtores rurais do estado Ainda vamos entregar agora no mês de dezembro as nossas colmeias de abelha São 10 mil colmeias que serão entregues para os apicultores do estado do Piauí Temos nossos kits de irrigação e um pouco de tanques redes para apoio à piscicultura Eu já estive esse ano visitando as associações de piscicultura em tanque rede No Rio Longá, em Caxingó, em vários outros municípios Na região norte principalmente E já fui nessa intenção de fazer um levantamento da necessidade desses produtores Desses piscicultores para que a gente venha fazer esse aporte E essa distribuição equitativa e planejada desses tanques redes E essa é uma área das provoquio dólares E aí Sem aúla Em c E aí Obrigado.